Há duas semanas disse aqui no canal que o grande vencedor do cancelado UFC 249 era Tony Ferguson. Afinal, no tenso jogo da guerra psicológica, da paciência e da resiliência, quem se retirou primeiro, verdade seja dita, foi Habib Nurmagomedov. Acho sim que na ponta do lápis a decisão do russo foi correta, tanto que a data se provou inviável. Mas de certa forma, não dá pra negar que vimos quem estava disposto a ir até as últimas consequências e quem não estava. Conor McGregor foi outro, disse que estava 100% pronto pra lutar, mas ainda assim não levantou a mão e não embarcou num avião. Pra que alguém assinasse o contrato, demandou muita grana e a promessa de cinturão interino para Justin Gates, que mesmo assim admitiu em público que estava aterrorizado. E hoje pela manhã, o bicho papão cumpriu promessa e deu outra demonstração de força, de vontade. No dia em que seria realizada a pesagem do UFC 249, ele foi lá e cravou 70.3 quilos, o peso necessário para a disputa do cinturão dos leves. Ou seja, basicamente bateu o peso porque quis, travou uma das batalhas mais complicadas para qualquer lutador. Só pra provar que não relaxou um minuto, continuou se esforçando e treinando, apesar das incertezas do momento. McGregor, como não poderia deixar de ser, aproveitou o momento pra dar um jab no seu amor platônico, abre aspas. Parabéns pela excelente vitória, Tony. Agora vamos ver o outro cara na balança, por favor. O outro cara a quem ele se refere, claro, é Habib, que no momento deve estar muito longe de 70 quilos. A questão é, forçar o seu organismo e abalar o sistema imunológico, porque é isso que acontece em cortes de peso e processos de desidratação há três semanas da próxima luta, que foi remarcada para o dia 9 de maio, considerando ainda que tem um vírus letal circulando pelo mundo e ele adora organismos com baixa imunidade. É uma boa ideia? Mas é claro, óbvio, cristalino que não. O que Tony Ferguson acabou de fazer, do ponto de vista fisiológico, é uma cagada das grandes. Seu corpo passou por todo um sofrimento, um estresse desnecessário, só para o cara dar uma lacrada nas redes sociais. E aqui, entre a gente, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso não levaria adiante um descalabro como esse. Mas, meus amigos, estamos falando de Tony Ferguson e MMA. E o cara é tão competitivo, mas tão competitivo, que sem poder trocar socos, criou a competição do peso. Olha o que ele disse para o repórter Ariel Hawane, abre aspas. Para mim fez sentido, foi uma grande experiência, estou feliz que fiz isso. Eu bater o peso hoje e o Gate não, cria uma diferença entre nós. Convenhamos, prudência e discernimento não são exatamente marca registrada de um cara que mandou o peso pesado Fabrício Verdun calar a boca. Ou de um cara que quebrou a casa todinha por achar que tinha alguém vivendo entre as paredes. Ou de um cara cuja esposa pediu ordem de restrição porque ele não parava de jogar água benta nela. E olha que o resultado de tanta loucura, e aqui estou incluindo também os treinamentos bizarros, é um cara que estava a uma vitória de virar o maior peso leve da história do esporte. Em outras palavras, apesar de eu desaconselhar fortemente que repliquem essa receita de bolo, também não tenho como dizer aqui que isso não funciona para ele, para a sua realidade. Trouxe aqui no vídeo de ontem o modo de pensar de Jorge Sampierre, que atestou que para ser campeão do UFC, você tem que ser meio maluco. E para vencer Habib, ser o número 1 da divisão mais concorrida do MMA, de fato não tem outra forma. Tem que ser sociopata, ter baixa empatia, ser pouco emotivo e muito, mas muito desconectado do senso comum. Entendam que não é coincidência esses caras serem fora da caixinha. Na seleção natural do MMA, vai reinar o diferente, o mais competitivo, o mais perverso, com o menor senso de autopreservação. Rafael dos Anjos disse exatamente isso em entrevista ao Portal do Vale Tudo, que Ferguson joga todos os seus golpes com 100% da força, sem absolutamente nenhuma hesitação, como se não sentisse dor, ou se não temesse a fadiga ou até uma lesão. No final, fico até feliz que alguns desse tipo tenham encontrado o MMA e possam torrar toda a sua compulsão na prática do esporte. Porque, como sabemos, um cara desses empenhado em atividades obscuras pode gerar danos incríveis à sociedade. Então não, Ferguson não é meio maluco como o GSP sugeriu, ele é o maluco inteiro. E é exatamente por isso que ele é candidatíssimo a ser o número 1. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre toda essa situação de bater o peso sem necessidade? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem, como acabei de citar, falei sobre a forma de pensar, o psicológico de Jorge Saint-Pierre, um dos maiores campeões da história desse esporte. Ficou bem legal o vídeo, vocês podem conferir clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau, tchau.